Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a continuação da nossa série no mapa Nomensland Pessoal, vamos continuar aqui, eu tô quase terminando, ó, nós ficamos aqui, olha só Quase terminando o campo, então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar essa parte aqui, né, deixa eu já continuar aqui Eu ainda não decidi, mas provavelmente eu vá cortar todas essas árvores aqui, tá, provavelmente eu vou cortar tudo Derruba aquela dali, derruba essas outras aqui, vamos ver quanto que já rinde, tá Que eu já uso esses implementos da árvore, pra quê? Pra mim também já derrubar aquelas árvores que eu tenho na minha terra Olha lá, ó, lá na frente, ó, o que vocês estão vendo lá na frente é tudo da minha terra aqui Eu acho que vai ser uma boa eu investir no derrubamento dela, então vou fazer um time-lapse aqui rapidinho Então pessoal, ó, já dei uma arrumada boa aqui, agora eu vou catar o restinho depois que eu cortar essas árvores, tá Então o nosso primeiro campo já tá pronto, teoricamente, né, tá, tá, né, teoricamente, né Vou tirar as árvores dele Mas aqui eu vou também preparar outro campo, né, então, ó, outro campo vai ser mais ou menos a partir daqui Certo? Vou começar a fazer uma demarcação aqui Olha só Mais ou menos aqui na beirada Certo? Nós vamos até a beirada de lá Deixa eu ver aqui que tá, não tá, não tá muito legal isso aqui não Deixa eu ver, ó, tem que tá O mini mapa ativo, pra mim poder ver aqui, ó, 280 mais ou menos Vou pegar mais pra cá Vou alinhar certinho o trator, tá faltando um peso pra dar uma equilibrada ali, mas Sem problemas, ó, 280 eu preciso alinhar ele 280 mais ou menos, aí Agora Deixa eu ver Hum, ele fez um alinhamento aqui, eu acho que agora sim Acho que agora vai bem, deixa eu ver, ó Isso, tá indo retinho Vamos até aqui no limite nosso Ou bem próximo do limite, ó Mais ou menos por aqui é o nosso limite Certo? E aqui a gente vai de comprido, no caso, pra cima, pro norte Vou tentar dar uma alinhada aqui, mais ou menos Eu tô sem, tô com o volante desconectado aqui Eu esqueci de conectar ele Aí, ó, baixou Beleza, então Esse vai ser O começo do nosso campo Essa parte de cá, a princípio Futuramente, quando a gente acabar com essas árvores Pode ser que aqui nós expandiremos o nosso campo ali também, tá? Aqui vai ser um campo menor Pra gente plantar uma cultura extra Ou uma cultura Pra, como se diz, pra combinar, né? Por exemplo, vamos ver Vamos ver ainda Vai ser decidido ainda Talvez eu até abro uma votação Pra vocês decidirem o que a gente vai plantar Como eu já disse antes, eu tô querendo plantar algo diferente de grãos, né? Algo como batata Beterraba Sabe? Sorgo Sorgo que eu não tinha no SPS 19 Algo assim Mas um pouco mais diferente, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra me ver Tô me aproximando do limite aqui Ok Pessoal Aqui mesmo Vamos puxar pra cá Agora eu vou voltar lá atrás, ó Vou virar o trator Pra mim, pra não pegar pra lá o campo Sabe? Eu quero deixar ele retinho Eu quero deixar ele perfeito O próximo disso, né? Bem retinho O máximo possível Essa grama aqui Possivelmente a gente não vai aproveitar ela Tá? Eu tenho todos os implementos pra trabalhar com ela Mas a gente vai acabar desperdiçando ela Porque nós temos que deixar os campos Preparados, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o alinhamento aqui novamente, ó Alinhamento mais ou menos isso Vou virar o meu arado pro outro lado Alinhadinho, acho que sim Mais ou menos aqui Ok Abaixou, acelera E já vamos demarcando essa parte de cá Vai ser um campo relativamente comprido, né? Não é muito grande Mas aqui, ó Eu quero deixar ele reto nesse sentido, ó Tá vendo, ó? Vai indo aqui O mais reto possível, ó Volta aqui no PDA, ó A linha E pra dentro aqui vai ser o campo Vai sobrar uns espaços aqui em cima, ó Depois a gente pode trabalhar com uva Alguma coisa do tipo Ou fazer uns armazéns Um lugar pra gente armazenar nossas Nossas colheitas Expansão da fazenda Coisas ainda que a gente vai ver no futuro, tá? Esse sominho ele tá fazendo uma curva Ah, ele tá fazendo uma curva Ele... Olha isso que sem vergonha Achei que ele tinha se programado Sorte que a curva é pra dentro Então vai dar pra... Vai dar pra corrigir ele Olha, ele tá entrando pra dentro Olha ali a curvona que ele fez Vou voltar ali atrás O GPS não gatilhou, como se diz Deixa eu ver aqui Aí, ó Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui E... Abaixou Agora sim Tá alinhado no GPS Opa, desliguei sem querer Pronto Alinhado no GPS Agora sim Agora ele tá indo retinho Teoricamente Vamos ver Aí, ó Agora com o GPS ativo Ele vai cortar reto aqui Olha só como é que ficou a curva Que doideira Galera, não esquece de deixar o like, tá? Se você tá gostando da série Gostando do vídeo Deixa o like Amanhã eu acho que sai o vídeo Da Fazenda Milionária, né? Onde estamos construindo uma fazenda Sem Poupar despisas E também tá saindo vídeos aí De Jurassic World Vai sair mais alguns vídeos aí E depois a gente vai pra... Eu tô querendo trazer Microsoft Flight Simulator Sobrevoando Fazendas, tá? Tô querendo Vamos ver Possivelmente eu vá trazer Ok Mais ou menos aqui Vamos ver Mais ou menos isso Deixa ele alinhar Beleza Abaixou Tá alinhadinho Hum, só isso aqui que vai atrapalhar agora Um pouquinho atrapalha mesmo Chegar um pouquinho pra cá Pegar na fileira de cá Eu tô com medo de pegar no campo do vizinho Aí, complica Beleza Depois a gente faz a borda Redondinha aqui Quadradinha, quer dizer, né? Ó, vai ficar um campo bacana Vai ficar um campo aqui de tamanho Tamanho joinha, tá? Vou só programar ele aqui E depois eu vou executar Nesse caso, ó Perfeito Então, esse é o campo, ó No minimapa aqui vai dar pra ver Vamos ver certinho, ó O tamanho dele aqui, né? Atualizou aqui ainda Agora eu tenho que ir Voltar e voltar Até arar tudo isso aqui Se eu fosse multimilionário Eu ia fazer o quê? Pegar um arado bem maior, né? Mas, infelizmente, nós temos que ir com os aradinhos Nesse campo aqui Nesse campo aqui são uma árvore Duas árvores Então, são apenas duas árvores Que nós vamos precisar tirar O pessoal me deu uma ideia Que é instalar o mod Lumberjack Com ele eu poderia destocar facilmente Tá? Poderia destocar aí facilmente Mas não é o que eu quero fazer no momento, tá? Eu vou comprar os implementos aqui originais do jogo Nesse caso aqui eu vou abaixar isso aqui Soltar ele Depois eu pego E lá na loja, galera Eu vou comprar o seguinte Eu vou comprar uma motosserra Vou comprar uma steel Prontinho Tenho uma steel E vou comprar também O equipamento aqui de silvicultura, né? Vai sair uma boa graninha Que seria esse daqui, tá? Esse daqui, ó Show, 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 show Isso aqui Vou comprar um desse aqui E uma carreta de árvore Seria o ideal E agora? Eu vou comprar carreta ou não? Deixa eu pensar, por quê? Depois eu vou trabalhar com madeira Sim Porém, gastar mais dinheiro agora Porque aquela madeira ali Eu posso cortar de um jeito que eu carregue na mão Eu posso moer ela Não, acho que eu não vou comprar uma carreta Uma carreta pra transporte próprio de troncos, né? Acho que eu não vou comprar no momento agora Qualquer coisa eu mudo de ideia Aqui na loja, ó Dá pra ver que eu vou precisar de um peso, tá, pessoal? Vou pegar um peso aqui bacana Um peso aí um pouco mais Um pouquinho mais forte Como esse aqui de 1500 Tá? Vou colocar ele na cor aqui da John Deere Se bem que deixar na cor de John Deere Depois eu não acho ele no meio do mato, né? Então eu vou deixar Sei lá Laranja Adoro laranja Não posso alugar Porque eu tô usando o mood do modo survival, né? Então eu não consigo alugar um peso Olha só Olha só Eita Agora sim Ergueu o peso Ergueu ali Agora tá equilibradinho Ó, já chegando aqui no primeiro campo O que eu vou fazer? Vou ligar o sistema Abaixei Vamos aproximar ele aqui da árvore Vou abrir Pra ver se ele vai derrubar Acho que ele não vai derrubar a árvore Pega o motosserra aqui, ó Vamos derrubar manualmente, então E agora Você vai destocar Já tá destocando O que eu consigo, ó Moer a árvore Caso eu queira, tá? E é o que eu vou fazer aqui Eu vou moer ela Olha só Vamos moer ela aqui Pra quê? Pra mim não ter que transportar ela Como ela é uma árvore pequena Vou fazer nisso, ó Vou moer ela aqui devagarzinho Movimentando aqui Tem o dente aqui da frente Que você pode usar, ó Dá uma segurada na árvore Olha isso Sumiu com ela Ficou só um pedacinho aqui, ó Ficou só um tiquinho ali Vamos pegar ele também Moer ele O motor tá no automático Eu tô sem o câmbio Ficou sem vergonha Um pedacinho que atoa Olha só Sobrou esse pedacinho atoa Deixa eu tirar ele pra cá aqui Que depois eu dou um fim nele Dois metros, ó Dois metros Dois, é Vinte centímetros, né Eliminou a árvore, né O legal é que esse moedor aqui também Ele dá uma arada, ó Então fica aradinho o local Deixa eu ver Se tem mais um pedaço Tem mais um pedacinho jogado aqui Ó Mais um pedaço Acho melhor assim, viu Do que Do que usar o mojo de motor Que usa a motosserra, né Porque esse aqui Além de eu já destocar Ele também já revira a terra, né Deixando Aí, ó No jeito de plantar Pergueu Pesado, hein Implemento pesado Temos aqui mais algumas árvores Pra fazer esse serviço Vamos derrubar Tá derrubada Vamos derrubar as outras aqui também Já aproveitar, ó Rapidinho Sai, 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 sai Ai, na cabeça Já tá no chão E tem a última aqui E o campo já vai tá Pronto pra continuar o trabalho Que é o quê? Tirar essas pedras Remover pedras Vou tirar aqui E... Beleza Árvores no chão Hora de moer elas e os troncos, né Ficou aqui no chão Ó Peguei Força, trator Trator também sem força Tadinha Ó, já destocou Já tá tirando a grama Olha isso Poderia empurrar essa árvore Lá pra lá também, né Vou manobrar corretamente E vamos tentar Sumir com essa árvore Qual a gente fez com a outra Preferencialmente sem deixar pedaços, né Que pedacinho é chato Deixar os pedaços aí Se deixar no campo Depois enrosca Na plantadeira Na colheitadeira É horrível Deixar no campo Um pedaço de madeira Não deixem Não deixem Foi Aí É indo devagarzinho Ó, deixando os pedaços Ó Vamos dar uma erguida E uma baixada aqui Que ele Vai dando um Aí ó, sumiu Mas ficou pedaços Ó, ficou um pedaço aqui Cadê? Mano, tô vendo um pedaço Um monte de pedra Olha o tamanho dessas pedras Um pedaço aqui Certo Vamos pular junto com o outro, né Mas tá indo bem Tá indo tranquilo O trampo aqui Uma vez que eu tô Eliminando as árvores, né Não tô cortando Pra usá-las Tô simplesmente Eliminando elas aí Com esse Moedor Olha só O campo tá grande, galera, tá Pro início Pra uma fazenda pobre Pobrezinha, né Tá um campão grande aqui Porque a gente pode ter Um bom rendimento aí Durante o próximo ano, né Depois do prantil Vamos moer aqui Fiz uma coisa Ó, chegou ali Já moeu Agora vai moer na árvore Devagarzinho Ela vai diminuindo Se você quiser adiantar Dá uma erguida Dá uma baixada Boa Aí, ó Vamos ver Eliminou o pedacinho Tá vendo aqui no chão Vou abaixar o implemento Aqui no chão Olha só Vou tirar essa grama Pronto Aqui tem mais uma grama Pra trás, ó Tá vendo esse bonzinho? Consigo tirar ele também Abaixo aqui Olha só Legal, né Agora eu vou pegar uma por trás Por frente, na verdade Pra ver o que que acontece Ó, essa aqui, por exemplo Eu vou pegar ela aqui Pelo lado menor Né, que é a parte de cima Da árvore E vamos de frente Pra ver o que que vai acontecer Se é melhor, ó Como que ela Como que ela se comporta Ó, começou a morrer Tá eliminando ela Legal Ó, parece que foi mais rápido Um bugzinho Aparentemente Vou dar uma ré aqui Ó, bug Bugzinho básico O que acontece Se eu pegar com a mão E jogar Não acontece nada Não morre Aqui, erguei ele um pouco Aí, eliminou Continuou Dá uma bugadinha boa, hein Deixa eu cortar a frente dela Vamos ver se dá uma Tem como fazer alguma coisa Aqui Aí, deu Ó, sobrou só um pedacinho Vou deixar ele perto Da outra árvore Porque aí, se necessário Ele Vai ser moído junto, né Uma árvore que não caiu Sem vergonha Sem problema A gente derruba A atenção do trator Tá bem legal No campo, tá Tá muito bacana O tanto que o trator treme Tá bem realista Isso aqui no Farm 22 Aí, ó Derrubamos a árvore Tentar moer o tronco dela E mais o que eu acabei de trazer Abaixei o sistema Acelerei Opa Abaixei errado, né Ok Já destocamos, né Destocou Destocamos Destocar Agora Só eliminar a última parte da árvore Parece que a roda traseira De uma travadona Eliminando Tranquilo Tem bug por enquanto Um pedaço só Um pedacinho que atou, olha Aí, ó Pronto Galera, olha só Nosso campo está até no PDA Aqui, ó Dá pra ver, ó Liso 100% Maravilhoso Olha que campão bonito Que ficou O que acontece Se eu quiser fazer Uma borda aqui Será que vai dar? Vou só ver isso aqui Pera aí Ó Vamos supor que eu ponha O trator aqui Pra corrigir Que tá vendo que tem uma falhazinha Vou jogar ele No lado de cá Mais ou menos aqui Aí, ó Olha só Ele vai Devagarzinho Velocidade bem menor Olha isso Bem devagar Que ele fica mudando de marchas Mas ele vai corrigir Isso aqui Legal Terminando, ó Demorou Vem a 4, 3 por hora Mas ele tá refazendo a borda do campo Olha aí Ficou certinho Galera Tá vendo? Se você precisar corrigir a borda do campo Use esse sistema Que fica maravilhoso Olha só Ficou bem bacana, tá? Poderia Montar o campo Até que na beirada Emendar Mas eu vou deixar essa estrada, né? Vou manter a estrada E eu quero manter também O campo quadrado Quero manter um campo Fácil e bom de trabalhar Tá bom? Ó Aqui que eu falei pra vocês É a mesma coisa, ó A linha aqui Olha só Pode ligar aqui Pode ir de ré, né? Se você Faz a borda do campo Retinha, tá? Olha que legal Dá pra fazer isso aí De boa Gostei, gostei Gostei desse implemento Pra fazer isso, viu? Vou derrubar essa árvore aqui também Aquela de lá na beirada Eu acho que não vai precisar, né? Que tá fora do campo Ué Cai a árvore Tem hora que a árvore Decide não cair Tem que vir aqui Dá um empurrãozinho pra ela Mesma coisa Liga, abaixa Já vai moendo o campo, né? Já começa a moer A árvore O chão tá bem bacana Já vai abrindo o campo, olha Que loucura Legal, isso é muito legal Isso aqui na vida real Serve tanto pra isso Pra moer as árvores Mas também pra tirar Cupinho As montainhas Que tem no No meio dos campos, tá? Uh, sobrou um tiquinho aqui Cadê? Ó, sobrou um tiquinho aqui Mais um outro tiquito Cadê? Esse aqui, ó Dois pedaços Maiores Esse aqui tá parecendo Uma árvore Abaixou Não vai nem moer, ó Tá, moeu Moeu, beleza E o outro Aqui, tá moendo Moeu, hein Beleza, beleza Deu certinho Tem mais uma árvore? Tem mais duas ali, né? Vamos ali ver Depois aqui eu tenho que chorar o arado, né? Chorar o arado aqui Teremos aí dois campos Um médio e um pequeno Bom demais pra trabalhar Vou derrubar a arvorezinha aqui Mais uma Beleza, agora foi Bonitinha Já destocaremos Ó, tá picando Mas não tá moendo No frente eu acho melhor mesmo, ó Tá vendo? Assim não vai Bem que se eu der uma Uma coisadona Dá uma sumida boa Sumiu Eu vi que ficou um pedacinho pra trás Vindo aqui devagarzinho Esse pedacinho aqui Dois pedaços, então Depois eu pego ele Vai, vai, vai Não foi Ali que sem vergonha Vai sumir Vai sumir Vai sumir Um pedacinho à toa Olha isso Vai dar pra pegar um pedacinho Não vai Vou tirar ele aqui Cuidado com a mão Ó, não quer sair não Meu, agora foi Pronto Agora foi Maravilha Beleza Não vou usar sempre Esse sistema Dessa maneira Tá Próximas vezes Eu vou apenas Estocar com ele E as árvores As próximas árvores Eu vou vender mesmo, tá Eu vou cortar Aquelas grandonas Eu vou derrubar Ficar num tamanho bom Pra fazer a venda E talvez Quem serve A gente até monta Uma serraria Que ficaria legal, né Plantar árvores Trabalhar com Trabalhar bem trabalhado Com serraria Eu acho que seria Muito legal Comenta aí O que você acha Se é bom Porque eu não acho que Eu não lembro nunca De ter trabalhado sério Com uma serraria Não com foco 100% em serraria Que a gente pode Continuar produzindo A silagem Produzindo Trabalhando com animais E ter o nosso Trabalho com madeira Planta árvores Produz Trabalha com Com a produção De móveis, né Vamos ver quanto custa Uma fábrica aqui De Deixa eu ver A produção Nós precisamos aqui De uma Carpentaria Laticínios Uma carpintaria Custa 300 e poucos mil Não é tão caro, né Ó Uma fábrica aí De Eu acho que seria uma boa Na verdade, viu Uma carpintaria Né Talvez Teríamos que colocar Aqui também uma Ó Uma carpintaria mais chique Essa aqui Uma serraria Aqui, ó Uma Samil Tá vendo onde a gente Coloca a árvore Olha aqui que legal E Essa aqui é do mapa, né Acho que essa aqui é do mapa É barato, ó O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber Eu vejo vocês no próximo episódio Comenta se nós devemos Focar bastante em madeira Sim ou não, tá Montar uma serraria Acho que seria legal Comenta aí Eu vejo vocês no próximo vídeo, galera Um grande abraço Valeu Falou e Fui 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 Legenda Adriana Zanotto